Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma emissão de um meio metro de pedra. A primeira vez que foi passada um filme cá em Zitra, eram mais polícias do que assistentes. Nem digo centenas, de milhares de bandos por esse país afora que faziam todo o percurso até Lisboa para virem aos concursos. Elas gritavam, não se havia nada. Não se havia nada e tudo pescávamos. Gritaria. O ácido chega um ano mais tarde, mais ou menos, portanto a Portugal. Os jornalistas da altura testaram, disseram, isto é horrível, isto são uns provocadores, isto são uns anormais, ainda bem. Lá das Marais 77, pensando que não, não creio mal ao senhor, foi uma bênção. Tudo que tinha ar da rock era explodado pelas editoras, mas tudo que era rock não era. Havia muitos fricos também, depois 25 de abril, deixou aí muito hippie. Isto em Portugal sempre foi a mesma coisa, é as comadras todas a puxarem para um lado e depois... Não se passava absolutamente nada e havia uma necessidade de ver uma banda assim. De querer ter bandas, por exemplo, se calhar daquele género, de querer fazer uma cena, de querer criar um movimento. Todas estas cenas são feitas à imagem do país, quer dizer, não são feitas com centenas de pessoas, são feitas com um pequeno grupo de pessoas. Se fores a ver bem, realmente são duas bandas aqui, duas bandas ali, começa a falar da movida barreirense e a movida de Coimbra e a movida de Parcelos e a movida de Macedon, quando se calhar deveria estar a falar numa movida nacional.